Fala galera, aqui o Ash trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez na hora vamos com o episódio 94 de Yu Yu Hakusho. Eu não sei o que esperar agora, sinceramente, provavelmente agora vão... Eu não sei se vai continuar da onde parou, tipo, dele saindo do buraco, blá 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 blá, ou se tipo, vai começar uma nova saga, onde o Yusuke já está na casa dele, dormindo, e aí começa uma nova saga, que não sei o que... Vamos ver o que vai acontecer, porque realmente, pra mim, já deveria ter acabado já nessa cena, ou, como eu falei no episódio passado, fazer esse último episódio como, tipo, um... Ah, voltou do buraco, e aí fica tudo lindo e belo, e blá 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 blá, mas vai acontecer mais alguma coisa, porque tem 112 episódios no anime, e nós estamos no episódio 94, ou seja, vai acontecer mais algumas coisas. Vamos ver o que vai acontecer, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de animes e reacts, é que vocês me ajudam bastante, beleza? Link do canal de games está aqui na descrição, meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece, e se você quiser se tornar membro aqui no canal, fique à vontade, que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados de todo mundo. Beleza? Sem relação, bora lá assistir o anime. Ah, vamos continuar da onde parou. Ele de cabelo grande. Ele de cabelo grande. Ah, voltaram! Ih, quem é Henk? Não sei. Yusuke. Olha isso. Urameshi? Urameshi? Vai, Yusuke. Oh, meu Deus do céu. Que bom que voltou. É, eu voltei aqui, Kiko. Ih, isso que é isso, o quê? Ih, será que é ele mesmo? Tá esquisitão? O que que aconteceu, hein? Mas o que foi que aconteceu com o seu cabelo? Que desenhos são esses? Por acaso é simpatia? Olha, aconteceram tantas coisas, que se eu for contar, vai demorar muito. Hum, e eu não tenho tempo pra isso agora. Deve ser o esquadrão especial de defesa. Senhor Koema, não será tempo hábil pelo mundo espiritual. Como é? O senhor Ema Dayo deu ordens para executar Yusuke Urameshi. O senhor desobedeceu e vai pagar caro por ter permitido que Yusuke ressuscitasse como ser maligno. Ah, eu sei do que está falando. Eu fiz aquilo sabendo da punição. E aí, galera? Onde você quer? Eu jamais entrego a luta a alguém que está certo de que vai ganhar. O quê? Se me desafiam, eu aceito e conforme a situação, eu não meço as consequências. Koema teve uma atuação esplêndida e eu não admito que ninguém fale mal dele. Vocês ouviram? Tá, só deixa eu ver se eu entendi. O buraco está ali. Eles estão tentando canalizar o buraco, né? Fechar o buraco. Vocês passaram por esse buraco. Provavelmente eles viram vocês passando por esse buraco. Provavelmente eles viram vocês. Vocês simplesmente saíram do túnel. Encontraram. Aí eles se tocaram e falaram. Caramba, é mesmo. O Yusuke. Aquele lá era o Yusuke. E aí eles saíram do túnel também pra confrontar os caras. É isso? Porque, mano, não faz sentido. Porque se eles viram eles saindo do túnel. Do túnel não. Do buraco. Eles poderiam ter confrontado eles lá mesmo, tá ligado? Não fez sentido isso. Eles confrontarem os caras só depois que eles saíram. Depois que eles saíram do túnel. Enfim. Não tente levantar um dedo porque senão eu fico nervoso e mato todos. Estão ouvindo? Uou! A nossa missão não é apenas fechar o buraco das trevas. Dispensamos qualquer luta desnecessária. Vamos. Sim, senhor. Eles fecharam o buraco. Koeman, eu lamento as acusações. Não, não se culpe. Eu é que devo pedir perdão. Finalmente terminou. É. É isso aí, calmada. É isso que eu queria, tá ligado? Tipo, acabou. Lindo e belo. Ah, o doutor, né? Não, peraí. Camille, você não estava preso? Eu acho que está se arriscando demais. Como chegou até aqui? Ah, o doutor, né? Que saiu. Hagiri. É porque naquele momento eu só pensava em fugir. Você é um fugitivo. E o moleque tomou uma espadada e sobreviveu? É isso. É. Todos desapareceram. Os monstros e os insetos também. Sensui perdeu? Ele perdeu. Hagiri. O ferimento do peito foi gravíssimo. Eu cheguei a cortar centenas de pessoas, mas eu me impressionava muito. Ao invés de dizer que eu cortava, evitando os órgãos vitais e músculos importantes, eu encontrava um bom para não atingir os órgãos. O que foi que ele fez? Nossa, então ele... É, tive uma certa intuição quando vi o ferimento. Eu achava que não existia ninguém mais forte do que Sensui, mas pressentimos que não ganharíamos deles. Mas tudo bem. Nos divertimos bastante. Pois é, é sempre assim. Geralmente o sonho acaba. Bom, vou desaparecer do mapa. E você, o que vai fazer? Eu volto. A vida normal. Comer e ir à escola. Ir à escola? Hagiri. Camille, e você? Eu não sei. Vou vagar no meio da neblina. Adeus. Tá, eu achei que eles iam fazer alguma coisa, mas pelo visto não. Mano. Eu não sei. Kurama cortou meu cabelo. Quando eu acordei, notei que os desenhos no corpo também tinham desaparecido. E retomei a vida normal. Ah, matando a aula de novo, né? Como é que você vai ser alguém na vida desse jeito, hein? Anda, anda logo. Anda logo, Yusuke responde. Ah, também. Por que é que eu não aproveito, relaxo e curto esse dia bonito e calmo que está fazendo hoje, não é mesmo? Ah, e os dias passam logo. Tem que se aproveitar, cara. Ah, eu tenho que te contar uma coisa. Eu recebi uma carta do Mitarai. O Mitarai e a Manuma voltaram a frequentar a escola. Na verdade, eles não tinham uma vida normal antes e caíram facilmente na conversa do Sensui. E eu só fico pensando, Yusuke. Fico preocupado pensando no que pode acontecer. Mas qual é a escola que eles estão frequentando? Uma semana depois. A Manuma é boa em tudo. Na escola, nos jogos. Aí, diz aí o que você está fazendo nesse fliperama longe da cidade. Entramos aqui porque acabamos de chegar do treino de futebol. Agora, por nada, não tem um motivo sério. Eu vim pra cá pra fugir de vocês. Ih, virou um social. Podemos ir na sua casa pra brincar? Podem ir. Eu fico sozinha o dia todo sem meus pais. Bom pra você. Eu não aguento mais tomar bronca dos meus pais por causa dos nossos próprios negócios. Ah, não é possível. Você está de brincadeira. Às vezes eu tenho vontade de sumir de casa. É sério? É sério. Às vezes tem o mesmo. Às vezes? Eu penso nisso todos os dias. Eles são muito chatos. Me chateiam muito. Ficam falando um monte de coisas. Me dando bronca, ordens, alugando meu ouvido. Sinceramente, eu não sei o que fazer. É uma situação muito desagradável. É, e não podemos fazer nada porque dependemos deles. Me sinto mais tranquilo. São todos iguais. Puxa vida, que bom que eu estou vivo. O que você disse é, Mano? Mano, meteu essa? Ah, nada? Vocês não querem dar um pulinho lá na minha casa? É sério, agora? É, vamos jogar. Podemos ir? Você tem muitas fitas? Os últimos lançamentos? Tenho, eu tenho quase que a maioria. Tsukihito Amanuma tem 11 anos e possui sangue do tipo B. Nasceu em 7 de novembro e vive com os pais. Estuda em uma escola particular. Devido ao jogo, ampliou a turma de amigos e começou a levar a vida que gostava. Procurado, Minoru Kamiya. Ah, é ele. Tipo sanguíneo, tipo sanguíneo, tipo sanguíneo. Penitenciária. Usa sua habilidade e faz operações. Funda uma entidade chamada Instituição Milagrosa e dá assistência a centenas de doentes carentes. É, legal. Ele está ajudando todo mundo. Parou de ser um babacão. Cara, o que vai acontecer? Está tudo muito belo, está tudo muito bonito. Parece que vai acabar o anime já. Como tem gente malvada. Nossa, eu não consigo entender uma coisa dessas. É o Yusuke. Quando você está nervoso e possui uma arma, o primeiro impulso que você tem é querer experimentar e tirar uma onda com as pessoas mais fracas. Eu não consigo ser assim porque na hora H, não sei, alguma coisa me segura. Só de pensar que dói e me dá pena. Às vezes, eu sinto muita inveja das pessoas que agem espontaneamente. Mas eu também sinto muito ódio das pessoas que esquecem tudo e sacrificam vegetais e animazinhos inocentes. Esse ser ainda tem memória. Uma memória de muito medo. Coitadinho, ele sabe quem é o criminoso. Devem ser três rapazes adolescentes. À primeira vista... Parece que são estudantes honrados. Não bagunceiros. Agora estão vendo os rostos deles. É o da moto, não é? Todos eles parecem ser muito covardes. As pessoas são muito medrosas. Mas quando estão em grupo, podem se tornar muito cruéis. Eu vou caçar esses caras horríveis. São estudantes da mesma classe. Eu não consigo ser mais paciente. Kanami Hagiri, 17 anos. Tipo sanguíneo O. Nasceu no dia 3 de dezembro. Vive com os pais e uma irmã. Desapareceu depois que se formou no segundo grau. Vai prestar exame só na escola Kai-un? Sim, senhor. Eu vou ser sincero. Pela avaliação dos últimos meses, não vai ser fácil pra você. E eu vou me esforçar muito pra conseguir. Já que a vontade está partindo de você, boa sorte. Espere, aconteceu alguma coisa? Talvez ache estranho. Mas está com uma cara boa. Aconteceram tantas coisas, mas foi uma ótima lição pra mim. Kiyoshi Mitarai, 14 anos. Tipo sanguíneo A. Nasceu no dia 10 de fevereiro. Vive com seus pais e mais uma irmã. Conseguiu passar e estudar na escola que desejava. Mestre Genkai, chegou a hora de irmos embora. Ah. Mil perdões, Mestre Genkai. Por eu não ter ajudado na hora mais importante. Não, todos colaboraram brilhantemente. E foi graças a vocês que o Suke se animou em lutar. É, mais ou menos, né? Porque eu lutei pra caramba. Eu sou mais eu, né? Como é que é? Agora, você se esquece do seu amigo que está sempre pronto pra te ajudar, o infeliz. Anda, fala. Você não quer ser o cobra, me larga. Está me sufocando. Você vai de mal. Yenajizawa, Kai-to, vizinho. Peço que não abusem do poder que possuem. Quanto mais usarem esse poder, mais as pessoas se afastarão de vocês. Cuidem da saúde. Sim, senhor. Muito obrigado. Sato Kido possui o poder de paralisar o elemento... Tipo sanguíneo. Não? Olha o milagre, eu não falo de sanguíneo. E o U-Kaito possui o poder de impedir a violência e suga o espírito se a palavra proibida for pronunciada. Voltem sempre, ouviram? Tchau, galera. Os três retomaram a vida normal e voltaram a estudar. Seguiram os conselhos de Genkai e nunca mais usaram os poderes. Conseguiram se formar. Pause. Tá, ó. Vamos lá. Primeiro, eu nunca ia conseguir viver uma vida normal sabendo que eu tenho poderes. Sinceramente. Independente do poder que eu tenha. Eu ia usar o meu poder pra alguma coisa, tá ligado? Se eu tenho o poder de soltar a água com o meu dedo, eu faria alguma coisa com esse dedo aqui. Sinceramente. Eu não ia conseguir viver a minha vida sabendo que eu tenho o poder de soltar a água pelo dedo e, tipo... Sei lá, na hora de, tipo, tiver lavando louça pra economizar na água que eu iria gastar, eu gasto na água do meu dedo, ó. Acabou. Lavei a louça. Então, eu não iria conseguir viver minha vida sabendo que eu tenho poderes e aí eu não vou utilizá-los. Nunca. Eu posso até tomar banho, assim, ó. Psh, eu aponto pra cima e faz o chafariz, assim, ó. Psh, acabou. Eu já não... Eu não preciso gastar água aí, ó. Eu ajudo a humanidade e eu ainda não preciso pagar a conta de água. Porque eu sou a própria água. Por que é que você me trouxe até aqui? Então você seguiu os conselhos de Genkai? É a fita Capítulo Negro. Ela consegue enfatizar a parte obscura do celular. Construir? São muitas horas de gravação do seu lado cruel. Eu gostaria muito de devolver essa fita ao mundo espiritual. Mas e aí? Se você tem tanta vontade de voltar ao mundo das trevas, não seria interessante você tentar fazer um acordo comigo? Por que não me devolve a fita? Hum. Esse material não vale nada. A fita ainda existe, tá? Essa aí. E silêncio. É terrívelmente silêncio. Acontece que, quando você era Shinobu, eu acho que deve ter sentido uma terrível dor. Mas acontece que você nunca demonstrou isso para mim. E fiquei chateado com isso. Mas, Shinobu, eu vou fazer uma promessa. Eu não vou mais falar nada a Shinobu. Eu só desejo que você descanse em paz. Ninguém vai mais nos atrapalhar, Shinobu. Estou me lembrando o final de Mirai e Niki. Ex-detetive sobrenatural. Tem 26 anos. Tipo sanguíneo A. Nasceu no dia 6 de julho. Itsuki. Origem desconhecida. Ninguém sabe o que aconteceu com os dois. E o Poema vai ter que enfrentar o... Ele não pretende voltar ao mundo espiritual. O senhor Poema desobedeceu as leis do mundo espiritual. Poema vai virar um humano? Mas o sucesso do fechamento do buraco se deve a ele. Senhor Ema Dayo está me ouvindo. O Poema me desafiou me desobedecendo. Hã? Sempre o considerei uma criança. Mas acontece que ele cresceu muito. Eu mesmo darei a punição a ele. Sim, senhor. O Poema virou um professor. Quer ver? Ah, Keiko. Por um acaso você viu o Yusuke? Eu não vi não, Koala. O que aconteceu? Ah, é que eu emprestei o meu livro de matemática a ele. E agora estou precisando. É que eu tenho uma aulinha. Eu não sei. Ah, você já procurou lá em cima? Geralmente quando ele falta aula, ele fica lá no terraço. Ah, lá em cima? Ah, eu não procurei lá não. Eu vou dar uma olhadinha. Valeu, hein? Tchau. Tá, ele deitadão lá. Buraméxi! Buramé... Ué... Onde se meteu aquele malandro? Eu preciso dar um jeito. Eu vou pedir a Keiko o livro emprestado. Senão eu não vou passar na prova. Ah, eu acho cansativo essa vidinha, mais ou menos. Todo mundo retomou a vida normal. Mas ainda não entendo o que aconteceu. Ele está incomodando ainda com o cara. Morra! Eu tenho certeza de que alguém estava me manipulando. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Essa luta não foi realizada por mim. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que, tipo... Acabou? Não? Acabou? Acabou. O que eu acho mais engraçado é que, assim... O... O Yosuke, ele gosta de lutar e tal. Mas... Ele não viu o final da luta. Ele não deu o golpe final. Porque ele falou que ele ficou inconsciente e só retomou a consciência quando ele já tinha tirado, tá ligado? Então, ele não viu, entre aspas, o final da luta. Ele não deu o golpe final. Então, tipo, pra ele é como se a luta não tivesse nem, tipo, acabado. Ele estava ali, encarando ele, ele piscou, ele viu o cara lá em cima tomando um leigão. Tipo, mano, eu acho que eu sei o que ele está... porque ele está incomodado, tá ligado? Tanto pelo fato desse cara ter manipulado ele, quanto, tipo, ele queria ter dado o golpe final também. Ele queria ter lutado com o cara também. Mais ainda, né, no caso. Tanto que, quando ele estava lá no chão, ele falou, levanta, vamos lutar, vamos lutar ainda, vamos lutar. Porque ele não deu o golpe final. Foi uma outra pessoa e ele estava dormindo, praticamente. Cara, eu acho que vai ser isso mesmo. Ele vai atrás desse... desse cara aí, desse... que manipulou ele. E eu ainda acho que ele é um irmão ou algo do tipo. E, mano, vai ser muito louco. Enfim. Bom, era, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, falou e até... Like. Like.